Motor 1.6 Flex, câmbio automático, para-brisa Zenit, versão completíssima, por um preço, um custo-benefício que é impressionante. Você vai andar de carro confortável, super completo, a preço de carro popular. Se liga nessa dica aí, pega esse código aí, anota aí. C3 Tendance 1.6 automático 2017, com apenas 42 mil quilômetros rodados, com R$ 5 mil de desconto, de R$ 53.900,00 por apenas R$ 48.900,00, preço de carro popular. E tem mais, ainda vai levar em placar 2024. É o filé de comprar, manual do proprietário, chave reserva, quatro pneus zero quilômetro, rodas de liga leve. O interior dele é simplesmente estado de carro novo. Daqui a pouco nós vamos filmar lá dentro. Limpador, desembaçador traseiro, sensor de estacionamento. Mala nova, carro impecável. Pessoal, nós estamos gravando aqui um carro 2017, com apenas 42 mil quilômetros rodados. Recebemos na troca do Compass. O interior dele é lindo. O carro é tão completo, que ele tem ar-condicionado digital multimídia original de fábrica. Esse para-brisa Zenit aqui, isso dá um visual no carro, que é fora do normal. Você está achando muito claro? Você pode fechar. Quer um visual melhor? Abre. Olha que maravilha. Direção elétrica. Troca de marcha também aqui no volante. É uma delícia. É linda, é compacto, fácil de estacionar. Cinco saídinhas de ar aqui, acondicionado. Tem vida elétrica nas quatro portas, retrovisor elétrico, ajuste de altura do banco de motoristas. Carro completíssimo. Motor 1.6, câmbio automático. Carro 2017, com apenas 42 mil quilômetros rodados. Cinco mil reais de desconto de 53 e 900 por apenas 48 mil e 900 reais. E ainda vai levar em placar 2024. Anota o código. Anota o código. Pega o código aí. Assim que o cara fala lá. Anda de carro. Completíssimo. A presa de carro popular. Chamei agora pelo WhatsApp.